Tá gravando? Pulo... Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela, mais conhecida como Lado Nerd Sou programadora como profissão Desde criança eu sou apaixonada por esses dois mundos De tecnologia e de games Os anos foram passando e eu descobri a profissão Digital Influencer E descobri que dava pra transformar A minha paixão de jogos em profissão Nossa senhora, eu fiquei doida Quando eu descobri isso Então eu mergulhei de cabeça no mundo de criação de conteúdo E comecei a criar conteúdo aqui na internet Desde 2017 E desde então eu venho criando conteúdo Sobre videogames em várias plataformas Como YouTube, Twitch E agora TikTok O meu sonho é fazer essa transição de carreira E me tornar uma Digital Influencer sobre jogos De verdade E quando eu vi esse projeto Cria Meu Cria Eu pensei, essa é a oportunidade que eu não posso deixar passar Um minuto é muito pouco pra mostrar Todo o meu talento pra vocês Menos da ufinha do TikTok, isso eu sou péssima Mas eu espero que vocês me dêem essa oportunidade Me dêem essa chance Pois eu vou ser a próxima Influencer do Banco do Brasil Bora pra esse game? Bora pra esse game?